Facebook Rádio Cidade Ibirubá, pois as nossas convidadas de hoje aqui elas vêm falar sobre uma novidade que está chegando aqui na cidade, está sendo muito divulgada, já tem outdoor, tem aí uma série de investimentos feitos aqui na cidade e Ibirubá está ganhando o Hospital do Dente, está ganhando uma clínica chamada Odonto Top, e é top mesmo, afinal de contas o pessoal caprichou em cada detalhe. Quem vai falar mais sobre isso conosco agora aqui na programação é a Andréia Menin e a Bruna Guever. E eu começo com você Andréia, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Cidade, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos, muito obrigada por esse espaço, por a gente estar conversando um pouquinho sobre Odonto Top, estar apresentando a nossa clínica para a comunidade. Legal, Bruna Guever, boa tarde. Boa tarde, boa tarde Andréia e todos os ouvintes da Rádio Cidade, para mim é um grande prazer estar aqui falando um pouquinho sobre essa novidade em Ibirubá, Odonto Top. Como tem sido, Bruna, para você esse desafio, né? Porque a Odonto Top não é qualquer empresa, qualquer clínica, é uma clínica completa, que tem todos os equipamentos necessários, toda a tecnologia necessária para fazer o diagnóstico, atender aí as pessoas que lá estarão buscando esse atendimento. E você com essa responsabilidade de ser a mulher do outdoor, né? Que está aparecendo aí em todas as esquinas. E merece, né? Porque afinal de contas é uma menina que a gente sabe que é muito benquista aqui na nossa cidade. Como tem sido para você isso? Eu estou muito feliz em estar retornando para Ibirubá e ainda mais podendo trazer a Odonto Top para cá, né? A gente traz um atendimento de qualidade, profissionais qualificados e a gente quer ser referência em saúde aqui na cidade e região. Então, para mim, isso está sendo maravilhoso poder contribuir para Ibirubá, a cidade que eu cresci e retribuir todo o carinho das pessoas daqui. Conta um pouquinho de você, a tua formação, né? E como aconteceu esse encontro da Bruna com a Odonto Top? Eu sou formada em Odontologia há cinco anos. No decorrer disso, eu fui morar em Ijuí e trabalhei lá. Trabalhei por cinco anos. Então, eu sou especialista em ortodontia, parte de aparelho, né? E hoje eu sou avaliadora da Odonto Top aqui de Ibirubá. Eu sempre quis retornar para cá, mas eu não queria abrir um consultório, Bruna Gueveira. Eu queria uma coisa diferenciada. Eu queria algo completo. Então, foi aí que eu me encontrei com a Andréia e o Ellison em Cruz Alta e eles já tinham esse projeto de vir para Ibirubá e trazer uma Odonto Top para cá. E eu embarquei com tudo aí nesse projeto. Andréia, conta um pouquinho da sua história aí. Como acontece esse encontro da Andréia, Ibirubá, Bruna? Então, é dois anos já que eu estou em Cruz Alta com a Odonto Top. Eu faço a gestão de lá. Sou natural de Santa Catarina. Então, é dois anos que eu venho para cá. Estou aqui no Rio Grande do Sul. E a Odonto Top, ela é uma família muito especial para mim porque ela não é só uma clínica odontológica, né? Ela é um hospital do dente realmente. A gente se preocupa com o bem-estar do paciente, a gente tem equipamentos de qualidade e a gente busca sempre levar uma odontologia especializada, mas principalmente humana. Então, a gente se importa com o bem-estar do paciente dentro da clínica. A gente acabou vindo para Ibirubá porque a gente quis expandir, né? Queria uma nova unidade. Eu sempre falo que eu estava já acomodada, então eu queria um novo desafio na minha vida. E aí, me desafiei a ser gestora de ambas as unidades, tanto de Cruz Alta como de Ibirubá. E a gente veio para cá porque a gente sabe que Ibirubá tem um potencial econômico muito grande e ela está crescendo cada dia mais, né? Então, a gente sabe que a Odonto Top vai ser muito bem recebida e vai ser muito boa para a comunidade. O que vocês viram em Ibirubá que encorajou para fazer um investimento dessa magnitude? Em Cruz Alta, a gente tem muitos pacientes de Ibirubá. Então, a gente notou que tinha uma procura muito grande por uma odontologia diferenciada, né? O pessoal se desloca de Ibirubá até Cruz Alta como de Ibirubá até Passo Fundo, em busca de um diferencial, né? Que às vezes não conseguem encontrar aqui na cidade. Então, a gente viu que tinha potencial para a gente estar investindo aqui, para a gente estar colocando a nossa estrutura e a gente trouxe para Ibirubá um hospital completo. Tem tomógrafo, tem raio-x panorâmico, tem profissionais em todas as áreas da odontologia que vão estar atendendo. Então, o paciente não precisa sair da clínica, sair da cidade para poder estar tratando da sua saúde, né? Ele pode estar fazendo tudo ali. Então, a gente viu essa necessidade mesmo de trazer isso para a comunidade de Ibirubá. Bruna, o que vai ter no Hospital do Dente, em Ibirubá? A gente fala que vai ter de tudo, né? A gente trabalha, então, com todas as especialidades, aparelho, facetas, clareamento, implantes, próteses, desde o clínico geral, desde uma simples limpeza até um procedimento mais complexo que seria a instalação do implante. Então, a nossa equipe, ela está qualificada, os profissionais estudam continuamente para estarem se atualizando e trazer o melhor para todos. Um hospital do Dente, em Ibirubá, e olha, um investimento, nem vou perguntar para vocês aqui, mas certamente é um investimento alto, porque vocês acreditam na cidade, acreditam no potencial da região. Isso, obviamente que o investimento foi alto, mas a gente só está pensando em trazer o melhor para a cidade. Como eu falei, a gente tem os melhores equipamentos de última geração, então a gente só quer que o paciente se sinta bem dentro da nossa unidade e que consiga ter o seu problema resolvido. É que ele saia, entrou com dor, vai sair sem dor. É isso aí que a gente busca. A autoestima é tudo, né? A autoestima e sem falar na qualidade de vida, né? A saúde do organismo todo começa pela boca, é a porta de entrada. Às vezes um dente com uma infecção, é uma porta de entrada para algum problema até mesmo no coração. Então, por isso que a gente ressalva esse cuidado, bate naquela tecla que prevenir é o melhor remédio. Então, venha fazer uma avaliação. A gente convida todos para vir fazer uma avaliação, fazer um check-up ali e deixar a saúde bucal em dia. Está tudo pronto, meninas, para amanhã. Amanhã é a inauguração. Isso, tudo pronto. Amanhã a gente vai abrir as portas a partir das 8 horas da manhã até as 20 horas da noite, sem fechar o meio-dia. E está tudo pronto e tudo foi preparado com muito carinho para receber todo mundo que quiser estar vindo fazer uma avaliação ou estar só vindo conhecer mesmo a nossa unidade. E vai ter muito curioso aí, mas que depois vai acabar se tornando cliente. Quem vai estar amanhã? Quem são as pessoas por trás da Odontotope? Então, o nosso quadro clínico amanhã na unidade vai ser a doutora Bruna, que ela é avaliadora. A gente vai ter o doutor Wellison, que ele é o implante dentista, então ele vai estar acompanhando na clínica. A doutora Sabrina, ela faz a parte de tratamento de canais, também estará aí. A gente tem o doutor Enan, que é o nosso cirurgião dentista, ele faz a parte clínico geral. E a doutora Gabriela, que faz a parte de orto. Então, esses profissionais estarão... É um último máximo. Isso aí. Sem contar as nossas meninas da recepção, as auxiliares. E eu, quanto gestora, estarei aí também presente amanhã. E as pessoas que criaram a Odontotope vão estar amanhã? Porque essa marca, sem dúvida, ela sofreu vários desenvolvimentos até chegar nesse nível que está hoje. Isso. Já são 12 anos que a Odontotope está no mercado. Ela veio se desenvolvendo ao longo desses anos. Virou franquia há três anos e a gente já é a 44ª unidade, isso aí, a nossa. Então, ela tem expandido bastante. Com certeza, o pessoal vai estar por aí, visitando a unidade, no decorrer dos dias. Enfim, os sócios franqueados e o pessoal da franquia. Que legal, né? Parabéns para eles aí, porque é um investimento que vai ficar muito tempo aqui operando na cidade. Vai ter uma vida longa e vai conseguir trazer saúde, né, Bruna? Saúde para as pessoas, bem-estar, qualidade de vida. É isso que vocês... Porque o negócio só dá certo quando tem propósito, né? Isso. Tem que ter um propósito e tem que ter amor envolvido por trás. Então, qual que é o segredo? O segredo é amar o que você faz. Hoje, todos os profissionais lá, eles têm uma paixão muito grande pela odontologia. A gente brinca bastante o doutor Wellison, que é o nosso implanto-dontista. Ele fica realizado fazendo implantes, ele mexe na tomografia, ele tem um ânimo em avaliar, em olhar ali os cortes da tomografia, no caso de um planejamento para implantes. Então, esse é o segredo que está por trás disso, é o amor e saber e fazer o melhor para ajudar quem está buscando esse serviço. Eu tenho uma dúvida aqui, o pessoal sempre que fala, né, em clínicas, em, enfim, dentes e toda essa área, já leva para a estética que está se falando muito hoje, né, a questão do ácido hialurônico, né, do Botox. Su, vocês também estarão oferecendo? Isso. A gente vai também oportunizar toda a área de harmonização orofacial lá na clínica, né? Primeiramente, passa por uma avaliação, a gente vai indicar o que seria recomendado, né, se é, por exemplo, o Botox, né, que ele é conhecido como Botox, ou um preenchimento, né, tudo a gente vai estar indicando e depois passando a questão do orçamento para a pessoa. Orçamento. Ai, 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 né? Aí, como é que funciona? O que vocês oferecem de diferencial para quem precisa parcelar em suaves prestações? Na verdade, assim, nossos preços e nossos parcelamentos são para caber dentro do bolso do paciente. Então, a gente sempre vai analisar, junto com o paciente, como ele pode estar fazendo pagamento, como fica bom para ele, para que não prejudique também a saúde financeira dele, né? Para que ele consiga ter a saúde estética, enfim, a parte, resolva o seu problema, mas que não interfira na sua situação financeira também, né? O seu sonho conquistado, né, Bruno? É isso, acho que vocês estão com a proposta bem alinhada e estão todos convidados aí, quem precisar, quem estiver, né, querendo fazer aí uma... melhorar aí a sua estética, o seu sorriso, a sua saúde bucal, o Donto Top, a partir de amanhã, já estará atendendo de portas abertas. Isso, eu gostaria também de reforçar os nossos horários, pessoal que trabalha, que não consegue sair do trabalho. Nós vamos estar abertos às oito da manhã, às vinte da noite, sem fechar o meio-dia. Então, quem sai do trabalho ainda dá tempo de ir lá fazer uma avaliação, fazer seu procedimento. Para quem quiser marcar isso, qual é o telefone para agendamentos, Bruno? Nós estamos fazendo os agendamentos pelas redes sociais, né, ali pelo Instagram, convido a todos para seguir, arroba o Donto Top e Birubá. Pelo Facebook também é possível fazer os agendamentos. E o telefone é 543199-1969 e também tem o 54999-343348. Vocês podem entrar em contato também pelo WhatsApp nesse número. Só repete para mim aqui, Andréia. É 543199-1969. 1969. Pessoal que está no Facebook aí, eu estou comentando lá esses números para ficar registrado. E o celular? É 54999-343348. 3348. Esse tem o WhatsApp. Isso, esse tem o WhatsApp. O outro não, né? O Ficção ainda não tem o WhatsApp. Não, o Ficção ainda não. O Cristiano Lopes está lá fazendo o jornal Alto Jacqui, a edição especial desse colônia e motorista, e quer saber sobre as películas dentárias. O que são películas dentárias? Acredito que sejam as lentes dentais ou as facetas, né? Seria uma forma de devolver a estética e a cor, deixar o dente mais branquinho. Às vezes o paciente tem alguns espaços entre os dentes e não quer colocar o aparelho. Então, a gente faz essas facetas. Seriam em resina ou em porcelana, dependendo de cada caso, a gente avalia e faz a indicação, né? Mas, paciente que tem o dente muito escuro, que quer mudar o formato, quer melhorar a estética, essas facetas ou as lentes são a indicação. Muito bem. Meninas, quero agradecer a vocês, agradecer ao Gleidson aqui que está nos acompanhando, que está fazendo aqui os bastidores, né? Está de segurança aqui, está fazendo esse acompanhamento. O Gleidson também vai trabalhar amanhã? Não, o Gleidson, ele é da Franqueadora. Ele vem ajudar a nós nessa preparação para a inauguração. Está tudo certo aí, Gleidson. E nos primeiros dias. Está em casa então, está certo. Obrigado aí. É da onde você vem? Maravilha, Santa Catarina, né? Isso. A sede da Franqueadora então, né? Que bacana, 44 odontotops distribuídas aí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina ou já tem no Paraná também? Também, é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e agora já tem uma para a implantação no Mato Grosso daí. Mato Grosso do Sul. E é todas nesse padrão assim, que nem a gente viu ali. Isso, todas elas é o mesmo padrão. Tu vai entrar aqui, vai entrar na de Passo Fundo, ela é igual. A gente segue padrão tanto de atendimento quanto de estrutura, de uniforme, elas são iguais todas. Todos trabalham aí sobre o mesmo guarda-chuva, né? Isso aí. Legal. Obrigado então a Bruna Guever, obrigado aí a Andréia Menin e amanhã o pessoal vai estar aí recebendo a todos de forma muito cordial lá do lado do Banco do Brasil, né? Que é o ponto de referência mais forte que a gente tem ali na rua Serafim Fagundes. É o Banco do Brasil, tem a IPAG, Projeto de Assistência Técnica, tem a Misa, o Poço da Misa ali pertinho. E quem passa uma vez na frente não tem como esquecer, porque vocês transformaram, né? Aquele local ali, há dois, três anos atrás, tinha uma casa antiga ali, hoje tem um prédio, já tem uma clínica que é o Hospital do Dente. Então, muito obrigado por vocês terem vindo para Ibirubá, investirem aqui, deixarem a nossa cidade mais bonita e mais completa a nível de atendimento. Sucesso para vocês. Obrigada, obrigada a todos pela maneira que estão nos recebendo aqui em Ibirubá, eu estou muito feliz pela receptividade de todos e convido a todos para irem conhecer a nossa estrutura, vir tomar um cafezinho conosco, serão todos muito bem-vindos. Legal, e para quem não toma café para não escurecer os dentes? Tem um chazinho também, a gente agradece a receptividade de todo mundo, agradece a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre o Dantop, e amanhã aguardamos todos para conhecer a nossa clínica. 13 horas agora com 52 minutos.